Bom dia a todos, pessoal, vamos iniciar aqui o evento, né, Tira Dúvidas, conferência de FGTS S5003 no E-Social, para a linha do Proteus Recursos Humanos. Vocês estão me ouvindo? Certo, obrigado por reagirem. Bem, aqui, no nosso evento, a gente tem duas formas de vocês comunicarem aqui com a gente, né, a primeira forma é o que está escrito como chat, né, eu vou pedir para vocês deixarem a parte do chat só para informar se não está ouvindo, não está visualizando a tela, né, e quando forem mandar alguma pergunta, alguma dúvida, manda, por favor, no Q&A, porque ele fica mais fácil de organizar e aí a forma de a gente responder, a gente vai respondendo na ordem ali também, para que nenhuma pergunta passe sem a gente, né, dar resposta aí para vocês. Então, todas as perguntas em relação a dúvidas do evento, vocês podem ir colocando no Q&A e quando não estiver ouvindo, no chat. Meu nome é Graziela Silvério, eu trabalho aqui no Suporte Proteus, atuo na área da parte do E-Social, né, e hoje eu vou tentar passar um pouquinho do desconhecimento aqui para vocês, tá. O intuito desse evento é trazer para vocês algumas formas de conferência no Proteus, tá, nós teremos um evento, eu não sei se todos receberam, nós teremos um evento no dia 5 de outubro relacionado à nossa consultoria de segmentos e a nossa consultoria de segmentos e vai falar um pouco mais a fundo relacionado ao FGTS digital, mas em relação, né, ao ambiente e tal, ao envio das informações, a como que, como que tá tudo isso aí na parte do governo, né, aqui a gente vai falar mais sobre a conferência. Então, aqui, a agenda de hoje, eu vou trazer as principais documentações e os links, o cronograma, configurações, a nossa central colaborativa e aí a gente abre para as dúvidas. Então, falando um pouquinho sobre as principais documentações, tá. Então, aqui, como eu falei para vocês, a gente tem um espaço legislação aqui da TOTUS, onde é concentrado bastante informação da nossa consultoria de segmentos, né, se vocês não são inscritos, você, quando acessa esse link, vocês podem fazer o preenchimento aqui, nome, sobrenome e e-mail, para que vocês recebam as novidades, todas as vezes que tiver novidades, a consultoria, ela dispara alguns e-mails e aí vocês recebem, tá, tanto quanto eventos, informações importantes relacionadas às obrigações fiscais, vocês vão receber, tá, então eu trouxe aqui o link para vocês, não sei se todo mundo já conhecia esse link, mas ele é bem interessante, tem bastante informação aqui para vocês. Aqui também eu trouxe a página, nossa página Entregas Legais, acredito que todo mundo já conhece, a gente já tem ela há bastante tempo e nela a gente concentra as informações como, como gerar alguns eventos do E-Social, as novidades, né, por exemplo, o relatório de conferência do INSS Patronal, a gente vai trazendo as informações, assim como as últimas atualizações que estão relacionadas ao E-Social e ao envio dos eventos, né, de forma, de forma correta, certinha. É sempre bom manter bem o ambiente atualizado para que, para que gere, né, os eventos, vocês também tenham as alterações que sempre saem nos novos layouts do E-Social, então é sempre interessante vocês estarem com o ambiente atualizado, tá. Aqui eu trouxe a página do FGTS Digital, não sei se todo mundo já teve a curiosidade de acessar, né, e dar uma navegada nela, a gente tem bastante coisa aqui, tá, então aqui, por exemplo, conheça o FGTS Digital, então ele traz algumas informações, por exemplo, aqui direto ao ponto, né, onde eles falam que as informações que serão, que estarão no FGTS Digital, são todas as informações que vocês enviam para o E-Social, então o E-Social, ele é o centralizador, né, e aí os órgãos, eles vão pegando as informações dali do E-Social. Então, nesse primeiro momento, a gente tem aqui o cronograma do FGTS, né, o cronograma do FGTS, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, né, mas aqui continuando falando sobre o link do FGTS Digital, tem aqui a origem de base de dados, né, de como que o governo vai buscar essas informações, bem interessante aqui para vocês, tem também algumas partes que mostram alguns vídeos aqui, tem perguntas e respostas também do governo, tá bem interessante o, esse link deles. Deixa eu voltar aqui. GTS Digital, aqui também eles demonstram a agenda, né, então nesse momento a gente está na parte de liberação do módulo de procurações, no dia 19 do 8 foi liberado a integração, né, com a base de dados do E-Social para o grupo 1, também foi faseado a liberação aqui do ambiente, e no dia 16 vai ser para os demais grupos. Aqui nós temos alguns vídeos, como eu falei para vocês, tá bem legal, tem bastante informação, perguntas frequentes também, algumas documentações, então é interessante vocês terem esse link, principalmente agora no início, que é novidade, para vocês estarem dando uma olhadinha. Aqui a documentação técnica do E-Social, né, não sei se todo mundo também já conhece esse link, aqui o governo ele concentra tanto as últimas versões de layout, quanto o manual de orientação, né, e é interessante vocês terem essas documentações, né, e terem o hábito de acessar, porque tem muita informação, principalmente no envio para apuração do FGTS. Um pouquinho mais para frente, eu vou trazer algumas páginas, algumas informações aqui para vocês terem conhecimento, mas são documentações que são importantes vocês terem no favoritos aí na barra de vocês, para estarem sempre consultando, tá, porque como o governo ele vai sempre mudando aí o layout, ele sempre também muda algumas informações. Então, aqui o link direto do manual de orientação do E-Social, que a gente utiliza nesse momento, né, o que está vigente, também trouxe aqui. Essa documentação, gente, a gente vai liberar para você, né, esse PDF da apresentação, na nossa agenda Tira Dúvidas. Já vou mostrar aqui o link dela também. Esse link, ele é bem importante, é o link de inscrição do Tots Responde, do FGTS Digital, que vai ocorrer no dia 5 do 10, às 10 horas. Então, eu trouxe esse link aqui para vocês também, para poderem se inscreverem e participar, né, tirar as dúvidas relacionadas à consultoria, bem interessante. Aqui o painel, o link do painel de conferência do FGTS, para orientar vocês na conferência do FGTS no E-Social do Futuro, né, isso daqui é uma rotina do TAF, mas eu trouxe a documentação que está bem detalhada aqui para vocês, mais para frente a gente fala um pouquinho dela também. E aqui a nossa agenda de Tira Dúvidas. Essa agenda de Tira Dúvidas, nós trazemos aqui, não somente do módulo do RH, aqui, do Proteus Recursos Humanos, mas de todos os outros módulos também, os eventos que vocês, que estão disponíveis aí para vocês de forma gratuita, tá? Então, aqui no nosso Recursos Humanos, né, a gente traz para vocês o material do evento, o vídeo, né, o vídeo, ele é editado depois que a gente faz a apresentação aqui, ele leva um pouquinho mais de tempo para poder subir aqui na página para vocês, mas esse material, a gente vai disponibilizar ele, ó, já está até, não, aqui está só o link na descrição, a gente vai disponibilizar ele hoje para vocês, o material, tá? Ele já vai ficar aqui para vocês nesse espaço. Passando aqui para o próximo. Então, falando um pouquinho sobre o cronograma da implantação do FGTS Digital. No dia 19 de agosto, como eu falei para vocês, foi liberado a utilização do ambiente do governo de produção limitada para empresas do grupo 1, né, que tem o faturamento acima de R$ 78 milhões no ano de 2016. E dia 16 de setembro de 2023, a previsão é o início da fase de teste em produção limitada para as empresas dos demais grupos do E-Social, tá? Então, nesse momento, só está disponível para as empresas do grupo 1, né, ter esse acesso à produção limitada. E aí, depois disso, no dia 10 de novembro, aí vai ser liberado o sistema de testes na produção restrita, tá? Eu não sei se todo mundo sabe a diferença aí da produção limitada e a produção restrita. Vou falar só um pouquinho a diferença desses dois ambientes. A produção limitada, ela vai utilizar os dados reais que vocês têm no ambiente de produção de vocês no E-Social. Então, conforme vocês enviam as informações para o E-Social, né, ele vai alimentando o ambiente de produção limitada. É mais para conhecimento mesmo de vocês, para vocês irem fazendo, revendo a configuração das verbas, né, mas é tudo com informações reais, assim, tudo com as informações que vocês enviam no mês a mês, tá? E o ambiente produção restrita, ele é o ambiente que vai recepcionar as informações que vocês enviarem para o ambiente de produção restrita do E-Social. Então, é um ambiente separado do seu ambiente de produção, tá? Então, esse ambiente só vai ser liberado em 31 de, desculpa, 10 de novembro. Ele vai ficar disponível até o dia 31 de dezembro, né, que aí quando virar o mês de janeiro, então vai ser, já vai entrar em produção, tá? Então, a diferença desses dois ambientes é essa. Então, para agora, é interessante vocês aproveitarem bastante essa fase, né, rever as rubricas, a configuração de vocês, verificar esse link que eu passei para vocês do FGTS Digital. Eles têm bastante vídeos lá, explicativos. Dá uma olhadinha para vocês irem se familiarizando, para quando entrar o ambiente de produção restrita, né, nem todo mundo utiliza para fazer esses testes, né, tem alguns clientes que sim, outros que não, mas caso você utilize o ambiente depois de produção restrita, aí você vai enviar as informações para você simular um desligamento, como que o governo vai trazer as informações para você referente a isso, né. No ambiente oficial, no ambiente de produção normal, a gente não consegue ficar enviando, né, um desligamento do trabalhador, essas coisas. Então, interessante vocês aproveitarem cada fase. Então, aqui, falando sobre a produção limitada, o ambiente vai estar disponível de 19 do 8 a 10 do 11. Utilize os dados reais transmitidos para o social que eu falei para vocês. É o momento que o governo, ele começa o atendimento aí ao empregador, tem os canais diretos do governo relacionado ao FGTS Digital. Em relação a dúvidas, vocês podem mandar para eles, que eles vão responder, assim como eles fazem com as dúvidas relacionadas ao E-Social. É a oportunidade, como eu falei para vocês, para as empresas verificarem a informação da base de cálculo, para ver se está calculando tudo certinho, né, se as incidências estão todas corretas, para não ter surpresa quando chegar na fase mesmo oficial, que é em janeiro, né. Então, vocês terem atenção aí nas incidências, assim como as naturezas também é importante. E aí, caso encontrem alguma divergência, vocês já podem ir tratando isso, né, e tirando as dúvidas de vocês. Então, durante esse período, é importante colocar aqui para vocês que os recolhimentos, eles continuam sendo efetuados da forma que são hoje, tá, gerados lá pela conectividade social, pela caixa, e somente em janeiro que vai mudar o recolhimento para a forma lá do PIX, do FGTS Digital Direto. A produção restrita que vai ser disponibilizado no dia 20 do 11, eles mudaram aqui também. Então, utilização dos dados fictícios transmitidos pelos empregadores no ambiente de produção restritador social, então ele não utiliza dados reais, ele utiliza só os fictícios, né, mas eles ainda não disponibilizaram o link do endereço de acesso. Então, eles vão disponibilizar na página do FGTS Digital, quando estiver na data mais próxima. Estão aqui falando um pouco sobre as configurações, tá. As opções de escolha de incidência para a FGTS, elas devem ser revistas para a entrada do FGTS Digital, e aí vocês garantem que os valores calculados pelo governo estejam de acordo com os valores apresentados na folha de pagamento de vocês. Aqui abaixo, eu mostrei aqui para vocês as incidências que estão disponíveis no evento S1010. Então, como que o governo faz? Você tem as incidências do evento S1010, né, você envia essa configuração para o governo, e aí o governo, ele deixa guardadinho lá nos eventos de tabela. Quando você envia as informações dos eventos remuneratórios, tanto 12.00, 22.99, 23.99, o governo vai pegar o código da sua rúbrica, vai verificar como está a configuração naquele período ali no seu evento S1010, né, e vai tratando para poder montar a base do FGTS aqui, tá? Então, assim, eu trouxe aqui quais são as opções que você tem para utilizar no evento S1010 relacionado ao FGTS. Então, o 00 não é base de cálculo do FGTS, o 11 é base de cálculo do FGTS mensal, o 12 é base de cálculo do FGTS décimo terceiro salário, 21, base de cálculo do FGTS aviso pré-vindanizado, 91, 92 e 93 é quando você tem a suspensão de incidência, tá? E aí tem para cada item. Lembrando que quando é utilizado 91, 92 e 93, obrigatoriamente precisa existir um processo vinculado a essa rúbrica, tá? Então, eu queria que vocês verificassem aqui, que observe que não existe opção de envio de incidência que irá determinar se aquela rúbrica é relacionada à rescisão, ao desligamento ou se é mensal, né? Por quê? Porque o governo, esse retorno, eu vou falar um pouquinho nos próximos slides, ele vai fazer um apanhado de informações que vocês enviam nos eventos para poder trazer esse retorno para vocês, tá? Então, aqui, para quem não conhece o campo, né? Onde determina a incidência do FGTS, ele fica no Proteus, em atualizações, definições de cálculo, verbas, na aba E-social. Esse é o campo que você vai determinar, tá? Lembrando que caso vocês façam alguma alteração, ele sempre vai te mostrar uma telinha pedindo para você a partir de qual mês tem validade aquela alteração, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu verifiquei que tem algo, eu estou fazendo a conferência do meu mês de agosto, eu verifiquei que tem alguma informação, eu já quero fazer o ajuste. Quando eu faço a alteração, eu não posso colocar essa alteração agora para setembro, porque eu estou fazendo o envio do meu mês de agosto. Então, eu preciso fazer a alteração que tenha validade, pelo menos no mês de agosto, para poder ter, para que o governo entenda. Senão, ele entende que somente a alteração que você está realizando naquele momento, somente vai ter validade a partir de setembro, tá? Então, só lembrando que a natureza e as incidências que vocês utilizam em cada verba, a decisão de escolha é uma responsabilidade da empresa. Aqui no suporte técnico, a gente informa apenas onde você coloca a informação, porém, quais são as incidências, isso fica a critério de cada empresa, tá? E caso vocês tenham dúvida, alguma dificuldade, vocês podem verificar com o jurídico da empresa de vocês. Aqui, para a gente verificar a incidência das rúbricas de uma forma mais ampla, né? Não eu entrando uma a uma, eu também posso fazer isso dentro do meu movimento. Então, eu tenho lá o cálculo da minha folha de pagamento, eu estou fazendo, eu quero fazer a geração de um relatório, né? Antes de integrar as informações do GPE para o TAF. Mas esse relatório ali também é gerado quando você, antes ou depois, tá? Mas, normalmente, as pessoas utilizam antes para fazer algum tipo de conferência. Então, aqui, na rotina de eventos periódicos, a gente tem aqui no processo o relatório, né? Você marca ali o 12-0-0. Ele também é gerado para o 12-10, mas o foco agora que a gente vai falar aqui é para a parte da remuneração, né? Então, você seleciona o 12-0-0. Pode colocar um filtro por trabalhador, por lotação, e aí você faz a geração. Para cada rúbrica, né? Que o governo, ele vai agrupar o tipo, o valor. E aí, ele vai fazer a soma, ele vai pegar os valores positivos e abater os valores negativos. O que seria isso? O tipo de rúbrica. Então, no meu evento S-1010, eu tenho campos que informam se aquela rúbrica é provento, se aquela rúbrica é um desconto, se ela é uma base informativa ou se ela é uma base dedutora, tá? Então, o governo, ele soma, ele junta essas informações. Ele vai pegar, então, por exemplo, se eu tenho lá, é um valor de mil reais de salário, né? É um valor positivo. Mas aí, eu também tenho um valor de cem reais de faltas. É um valor de uma verba tipo desconto. Se as duas verbas estão com incidência para a FGTS, vai pegar mil reais e abater os cem reais. Então, é o valor de base que o governo vai calcular ali naquele momento, vai ser o de 900, tá? Então, assim, o valor de base, o governo não acata o valor que você envia. O valor de base, o governo monta a própria base dele com base na configuração das suas verbas. Falando um pouquinho desse relatório, né? A gente tem aqui uma forma que a gente utiliza bastante para fazer a conferência. Então, por exemplo, a gente pode colocar um filtro nele aqui. E aí, na incidência do FGTS, eu posso buscar as informações, todas as minhas verbas que estão com 11, para poder verificar. Por quê? Tem alguns clientes que têm informações diferentes entre a aba incidência, no cadastro de verba. A aba incidência, ela está relacionada ao que vai ser calculado na sua folha de pagamento. A aba social é o que vai ser calculado pelo governo no e-social. Então, as duas abas, elas têm que se conversar. Se eu estou falando que a minha verba de hora extra vai incidir FGTS na aba de incidência, ela também tem que incidir FGTS na aba social. Então, assim, quem determina quais são as verbas que vai incidir ou não é a empresa, porém, é interessante que vocês utilizem as duas abas andando juntas para poder chegar em um valor de base certinho. Então, aqui eu também destaquei o tipo de verba que eu falei para vocês. Então, o tipo 1 e o tipo 3 são valores positivos e o tipo 2 e o tipo 4 são valores negativos. Então, é algumas formas aqui de vocês conseguirem fazer a conferência aí pelo relatório. O relatório, a gente sempre tem feito várias melhorias, assim, nele. As últimas melhorias... Deixa eu voltar aqui, desculpa. As últimas melhorias que foram feitas foi a inclusão do identificador. A inclusão do identificador de cálculo que não tinha, né? E as datas de pagamento para ajudar vocês também na apuração do imposto de renda, né? Então, essas últimas... São as últimas melhorias que foram realizadas aqui nesse relatório. Mas a gente está sempre colocando coisas novas. Aqui, eu trouxe para vocês o tipo de valor, né? Que é retornado no evento S5003. Aí, por que eu trouxe isso para vocês? Para vocês darem uma olhada quantas informações, quantos tipos de valores a gente tem? Os tipos de valores, eles não são a mesma quantidade do evento 1010. Então, assim, por exemplo, pode acontecer a dúvida de vocês acharem que aquele valor que foi enviado para o governo é um valor que é para ser tratado como um valor recisório, né? Tem um retorno ali como um valor recisório. Porém, o governo não voltou como um valor recisório, voltou como um valor mensal, né? E aí, por que isso? Sendo que lá no evento 1010 eu não tenho essa definição. Então, isso não parte da configuração em si somente das verbas, mas de um todo, né? Da categoria do trabalhador, data de desligamento dele, algumas condições específicas para ele te trazer aquele retorno como um FGTS mensal ou como um FGTS recisório, tá? Então, aqui, eu trouxe os dois prints para vocês verem que lá no 1010 eu não tenho tantas informações quanto essas. Então, pode ser que surja dúvidas. E não é porque o Proteus não disponibilizou para vocês, é porque não tem isso no layout. A forma de tratativa realmente é diferente mesmo. Então, aqui, eu trouxe para vocês a tabela 23, o link da tabela 23. Não sei também se alguém já teve a curiosidade. Essa tabela 23, ela fica dentro do layout aqui do E-Social, né? Então, se vocês clicarem ali no link da tabela 23 que eu deixei para vocês, já vai direcionar aqui, tá? Também não sei se todo mundo já abriu aqui o layout, mas aí é bem interessante. Essa versão, você tem aqui no rodapé, né? separado por tabelas, periódicos, não periódicos, benefícios, processos trabalhistas, totalizador, as tabelas e regras também de validação, tá? Então, aqui, por exemplo, na tabela 23, o que ele vai trazer? Ele vai trazer o relacionamento entre o tipo de valor do FGTS, a categoria do trabalhador, a origem do evento e o código de incidência do FGTS e condição, que vai ter o retorno. Então, por exemplo, quando ele vai trazer o tipo de valor 11? Aqui, só lembrando, deixa eu voltar aqui, o tipo de valor 11 é o FGTS mensal. Então, quando que ele vai trazer? Espera aí. Ele vai trazer quando? Por a categoria. Aqui. Para as categorias, para essas categorias, tá? Se a categoria da origem for diferente de 103, 107, 108, se a origem do evento for S1200 e o código de incidência em S1010 for 11, 21, 91 e 93. Nessa parte, não tem condição. E aí, quando mais que ele vai trazer? Quando for essas categorias, a origem do evento é o 2299, o código da incidência no evento S1010 é 11 ou 91, que é com incidência, e os motivos de desligamento, esses motivos aqui. Então, às vezes, a gente espera que venha algo como recisório e, na verdade, ele vai voltar como mensal. Então, se, por exemplo, se encaixar nessas condições, o retorno do governo no S5003 vai ser um valor mensal, mesmo sendo o envio de um evento 2299, tá? E aqui, ele traz essas informações e data de desligamento acrescida de 10 dias posterior à data do vencimento. Então, tem várias condições aqui para vocês se atentarem, justamente por isso, porque, às vezes, a gente espera que vai retornar de uma forma e retorna de outra. Então, isso não é algo que é enviado do Proteus. A única coisa que a gente vai enviar são as incidências do evento 1010, como eu coloquei para vocês. Porém, o retorno é determinado pelo governo. Tem várias... Para cada tipo aqui de valor, ele vai ter as condições. Então, vocês podem ir visualizando aqui. tem de todas. Até para doméstico também, são as últimas opções aqui. Trouxe aqui a documentação para vocês conseguirem visualizar. Então, aqui eu trouxe o exemplo, o print, do que a gente estava mostrando ali na tabela 23. Trouxe duas páginas só para vocês terem uma ideia mesmo. agora vamos falar um pouquinho sobre os trabalhadores que estão afastados por acidente de trabalho que possuem o recolhimento do FGTS. Na folha de pagamento, vou abrir a documentação que, às vezes, fica mais visual. como é informado o valor do FGTS para funcionários afastados? Algumas pessoas, eu peguei algumas solicitações recentemente de algumas pessoas que estavam fazendo essa conferência relacionada ao FGTS, onde essas pessoas não estavam se atentando ao envio do valor do FGTS para o E-Social, porque faziam o recolhimento de outra forma, faz o recolhimento de outra forma e que ainda não estava sendo apurado esse valor pelo governo. Então, as pessoas precisaram fazer essas alterações. Então, pode ser que algum de vocês que estão assistindo esteja nessa condição. Então, aqui, como eu mostrei para vocês, são as opções que a gente tem lá do evento S1010. Aqui é o cálculo de uma folha de um trabalhador afastado por acidente de trabalho, onde ele está recebendo o valor do acidente de trabalho do auxílio pelo governo. Ele já está afastado já tem um tempo. E aí, aqui na folha de pagamento dele, é gerado a verba com o identificador 1432. Tá? Essa verba com o identificador 1432, ela tem a incidência para o FGTS. E aí, quando eu faço a geração dos eventos periódicos, eu preciso me atentar a essa parte aqui de baixo. Gerar o evento S1200 para funcionários sem movimentação de valores e gerar o S1210 para funcionários sem valores a declarar. Por quê? Porque tem pessoas que quando o funcionário está afastado, elas não enviam o evento S1200, né? Mas é que, nesse caso, como eu tenho uma base de FGTS para ele, eu preciso enviar para que o governo entenda que ele tem aquela remuneração, né? Mesmo sendo uma base, porém, essa base tem a incidência para a FGTS para que ele possa computar. Tá? Então, é interessante vocês sempre utilizarem essas duas opções aqui marcadas abaixo, tá? Aqui, eu trouxe um pedacinho do manual de orientação do E-Social para vocês, né? Vigente, a página 337. Porque eu trouxe, eu escolhi essa página para trazer porque ela diz o seguinte, ó, no evento de remuneração que deu origem ao totalizador, há a consolidação por vínculo, matrícula e apenas entre rúbricas com o mesmo código de incidência, estabelecimento e lotação. Não há indicação de tipo de valor negativo e também não é possível a compensação entre tipo de valor diferente. Aí, pede para vocês verem a tabela 23, né? Que é aquela tabela que a gente visualizou agora para verificar o correto relacionamento entre tipo de valor, FGTS, categoria, origem, código de incidência e motivo, motivo e data de desligamento. Então, aqui, a página aqui, 337, o que ele traz aqui? Ele traz alguns exemplos que eu achei bem interessante para mostrar para vocês, tá? Porque apuração, ela vai ser feita por estabelecimento, por lotação e pelos códigos também de incidência do FGTS. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo 1. A remuneração do trabalhador aqui tem o salário, hora extra e adiantamento de décimo terceiro. Essas duas primeiras rúbricas têm a incidência 11, né? O estabelecimento é o mesmo estabelecimento, lotação é a mesma lotação. Então, o que ele vai pegar? Ele vai pegar o código de incidência aqui 11 e 11, vai somar. Então, aqui ele trouxe 1.300 reais, né? E aqui ele vai trazer o 12 no valor de 550. Trouxe aqui. Então, ele somou as duas primeiras e a última ele trouxe porque ela está sozinha, tá? Aqui no exemplo 2. No exemplo 2, esse trabalhador tem salário, tem adiantamento de décimo terceiro e também tem diferença de cálculo de dissídio, né? Então, aqui também traz os valores de forma separada, tá? Essas informações de diferença de dissídio, elas vão na aba referente a período anterior. Então, aqui nesse exemplo 2, ele está falando do mês 10 de 2020, né? Porém, a diferença do dissídio aqui, ele está falando que o período é referente a 9 de 2020. Então, ele traz ali na informação relativa a períodos anteriores. Aí, aqui da mesma forma. Então, ele trouxe aqui os 3 de forma separada, porque aqui é o tipo 11, aqui é o tipo 12 e esse daqui é referente a 9 de 2020. Então, ele traz de forma separada, mesmo que os dois sejam com a mesma incidência que 11. Ele não vai somar porque não corresponde ao mesmo período, tá? Esse é o segundo exemplo que trouxe aqui. aqui, esse exemplo aqui é bem interessante, é o terceiro exemplo. Ele traz aqui para mim um trabalhador que tem a categoria dele é a 101, ele tem salário, hora extra, salário, atraso, ele tem salário em alguns estabelecimentos e em algumas lotações separadas. Então, aqui, eu tenho essas duas linhas aqui com o mesmo estabelecimento e com a mesma lotação, então, ele somou 500 mais 100, trouxe aqui, tá? Aí, aqui, eu tenho outro estabelecimento, tá vendo? Mais um aqui, outro estabelecimento, é a mesma lotação? É, então, ele vai somar aqui os valores também. Desculpa, somar não, aqui, como é atraso, é um valor de desconto, tá vendo? Então, ele vai pegar 500 reais menos os 50, então, ele traz aqui 450. E aqui, é outra, outro estabelecimento, essas duas linhas aqui de baixo são outro estabelecimento, mas observem que são lotações tributárias diferentes, então, aqui, eu tenho o mesmo estabelecimento, mas lotações tributárias diferentes. É a mesma incidência, porém, eu não posso somar, porque a lotação é diferente, então, ele traz aqui para mim o 120, e traz aqui para mim 400 reais. Então, para vocês entenderem, principalmente quem tem rateio, quem faz transferência, que os valores, eles vão ser apurados de forma separada, por lotação e por estabelecimento. Aqui, deixa eu ver, o exemplo 4. Ele trouxe o saldo de salário, aqui, o V seria de vencimento e o D seria de desconto. Aqui, são os mesmos estabelecimentos, as mesmas lotações tributárias, só que eu tenho esse valor aqui de 9 de 2020. Então, esse valor aqui de 230, ele vem separado, como eu falei para vocês, né, e aqui, ele tem a soma dos demais, então, ele tem o valor, aqui, décimo terceiro, mil e oitocentos reais, só que aí eu tenho a verba de desconto, de adiantamento e de décimo terceiro, mil e duzentos reais, as duas têm a mesma incidência, né, é o doze, são do mesmo estabelecimento e da mesma lotação, então, eu posso juntar, então, mil e oitocentos menos mil e duzentos, ele vai trazer aqui para mim um retorno de seiscentos, então, só para vocês entenderem, o que a gente manda no evento doze zero zero vinte e dois nove nove é verba e valor, então, verba e valor, vocês já têm lá no ambiente do governo o evento dez dez e cada verba já vai ter a sua incidência de FGTS, né, então, é isso que vocês precisam verificar, se está tudo certinho, todas as verbas que são para entrar na base mesmo, está lá com onze, o que é referente décimo terceiro, está com doze, para que ele possa fazer a apuração aqui certinha, tá, então, ele trouxe aqui, tem bastante exemplo no manual para vocês, para vocês irem vendo, aqui, é, o trabalhador com pedido de demissão, motivo sete, remuneração devida, categoria 101, o que ele trouxe aqui, vamos ver, saldo de salário, então, primeiro vamos olhar aqui, todos os estabelecimentos são os mesmos, lotações são as mesmas, beleza, então, aqui, o que eu tenho de código de incidência, eu tenho onze, com onze, dois vencimentos, e aqui onze, que é um desconto, então, vamos somar o mil e duzentos, mais trezentos, mil e quinhentos, menos os duzentos, mil e quinhentos, menos duzentos, é, peraí, me perdi, gente, desculpa, aqui tem hora extra também, para somar, enfim, o que o governo vai trazendo, vários exemplos aqui, para vocês, tá, interessante vocês darem uma olhada, um a um, aqui, ó, ele traz, é, quando, como a data de desligamento, é acrescida de dez dias, é posterior à data de vencimento, do FGTS mensal, os valores, com o código de incidência, onze, são classificados, como mensais, é aquilo que eu tinha falado, para vocês, que em alguns momentos, é, a classificação, se aquela verba, vai entrar, para a base de cálculo, ou não, é, mensal, é o onze, né, agora, o que vai determinar, se vai ser um valor recisório, ou um valor mensal, são algumas condições, entre elas, essa questão de, do pagamento, né, se a data posterior, a data de vencimento do FGTS, é, ele vai ser classificado aqui, nesse exemplo aqui, como mensal, eu trouxe aqui para vocês, para vocês darem uma olhada, tá, e aí, e aprofundar um pouquinho mais, sobre isso, é bem interessante, aqui, os exemplos que a gente tinha visto ali, eu tinha trazido aqui, na documentação, só para ilustrar mesmo, né, mas a intenção era abrir mesmo ali, o manual para vocês, para vocês visualizarem, ah, eu gostaria de falar também, sobre a nossa central colaborativa, tá, a central colaborativa, eu não sei se todo mundo conhece, ela está localizada no nosso portal do cliente, é um espaço que você pode sugerir melhorias, acompanhar a evolução das solicitações realizadas, comentar, seguir, votar em sugestões, feitas por outros clientes, né, entre outras coisas, então, é assim, a central colaborativa, a gente trouxe aqui para vocês, por quê? Porque é uma central, que o nosso desenvolvimento, está sempre de olho nela, então, o que que ele faz? É, o nosso desenvolvimento, tem horas, para poder fazer melhorias no produto, né, e é sempre bom, que tenha melhorias, votadas pelos clientes, e melhorias, que são contribuídas, pelos clientes, como sugestão, por quê? Porque quando eles vão realizar as melhorias, eles vão verificar o quê? Quais são as mais votadas, né, o que que a gente tem na central colaborativa, então, quanto mais vocês participarem desse processo, né, é melhor, porque, é, a utilização é feita por vocês, então, vocês têm bastante, assim, ai, nossa, eu acho que se fizesse um relatório assim, assim, assado, ia ficar mais legal, ia ficar mais, mais rápido, ai, se fizesse, se tivesse um campo assim, aqui nessa rotina, ia, ia ser melhor, para a gente poder fazer a conferência, então, traz essas ideias, assim, para a gente, porque isso volta para vocês, entendeu? Então, quanto mais ideias vocês trouxerem, aqui na central colaborativa, pedirem para as pessoas irem votando, é, é melhor que fica mais visível, aqui, para o, para o nosso desenvolvimento, tá? Eu deixei o link aqui, para vocês poderem navegar, e verificar como que é, ela é separada aqui, TOTUS RH, tem, tem de outros módulos, ai, vocês podem dar uma olhada, pode votar nas, nas melhorias que tem, e pode colocar alguma nova também, não tem problema. Bom, agora a gente, abre aqui para as dúvidas. Pri, como que está o chat aí? O pessoal está aí, colocado alguma dúvida? Graça, a gente tem uma dúvida comum aqui, que é sobre o fundo de garantia, nos casos de dissídio, né? Como hoje a gente manda na Cefip 650, aí o pessoal está perguntando, como que vai ficar essa diferença de dissídio, para o e-social? Tá, que nem a gente tinha mostrado ali no, em alguns slides, em alguns exemplos, tudo que a gente envia para o governo, relacionado ao dissídio, ele vai, ele vai nas informações referentes a períodos anteriores. Então, assim, é importante que vocês façam o cálculo do dissídio, pela rotina de dissídio retroativo, né? Por quê? Porque as informações que são integradas, para serem integradas corretamente para o TAF, elas têm que ir na informações relativas a períodos anteriores. Tem pessoas que simplesmente informam a diferença do dissídio e tal, mas o governo, ele quer receber mesmo as verbas de origem. Então, nas informações relativas a períodos anteriores, o governo tem, quer receber ali quais são as verbas de origem. Então, vou dar um exemplo mais prático aqui. O funcionário recebe mil reais, o salário dele mudou para mil e cem. Ele tinha lá cinquenta reais de hora extra, eu fiz o cálculo lá das horas extras dele, e deu mais vinte reais para poder pagar para ele. Estou jogando aqui os valores, tá, gente? Então, na folha de pagamento dele, no recibo de pagamento dele, eu vou ter, né, aquela diferença de cem reais do salário, mais esses vinte reais. Então, eu vou ter lá cento e vinte de diferença de salário para o trabalhador. Vai ter uma verba, que é uma verba de diferença, com um único valor. Isso por quê? Para facilitar também a conferência para o funcionário, tá? Então, por isso que ele acaba levando numa única verba, uma verba de diferença, porque senão também o recibo de pagamento ia ficar quilométrico. Porém, no, na rotina de dissídio retrativo, eu tenho as informações detalhadas. Eu tenho ali que o meu salário, a diferença é cem reais, a minha hora extra, a diferença é vinte reais, e aí, para o governo, o que é integrado, o que é transmitido, são essas verbas de origem. Por quê? Porque são essas verbas de origem que tem a incidência, são essas verbas de origem que tem as naturezas corretas. Então, o governo vai apurar com base nelas, inclusive os valores de NSS, tá, gente? Então, o valor de NSS, ele também tem que ser o valor, a verba de origem, ali informado nas informações relativas a períodos anteriores. Aqui, deixa eu só voltar aqui, Primo. Aqui é um dos exemplos, né? Então, aqui, tá vendo que essa informação aqui é a diferença de dissídio referente ao período de nove de 2020. Aqui, nesse exemplo, tá sendo enviado dez de 2020, estou enviando a informação de nove de 2020. O que ele vai trazer aqui pra mim? Ele vai retornar essas três linhas, então, o onze, o doze e o treze. Vamos ver aqui o que é o tipo treze. Vou voltar na documentação pra gente ver. Eu ainda não decorei todos os tipos, tá, gente? É muito tipo de retorno, né, Pri? Ó, o tipo treze. Aqui é o tipo do retorno. Treze é FGTS, período anterior mensal. Então, o meu dissídio tá aqui, vai ser apurado dessa forma aqui. Então, tá vendo que tem várias opções aqui de retorno. E quando que vai ser? Depende da condição, né? Porque no evento 1010, que foi aquilo que a gente mostrou ali no início, as opções são somente essas. Então, considerando que eu não tenho nenhuma suspensão de incidência, eu só tenho aqui a opção zero, zero, onze, doze e vinte e um. São só essas opções que eu vou enviar pro governo. Mas o que vai determinar é quando eu vou enviar essas informações, como eu vou enviar essas informações, se é referente àquele período, se é referente ao período anterior, para que o governo traga aquele retorno lá pra gente. Então, aqui, ó, tem todas essas formas de retorno aqui que o governo pode trazer pra gente. Tudo depende do envio correto da informação. Então, no caso de dissídio, vocês façam o cálculo pela rotina de dissídio retroativo, pra que os valores sejam integrados corretamente na informações relativas a períodos anteriores, né, pra que seja apurado certinho pelo governo, tá? Se vocês mandarem a informação do dissídio no período mensal, não vai ser apurado como dissídio, vai ser apurado como mensal, tá? Então, tem que enviar as informações certinha. Deixa eu só pegar aqui um print, peraí. Ó, aqui, só pra vocês visualizarem, tem algumas pessoas que são visuais, eu sou visual também, tá? Então, aqui, é o evento no TAF, né, então, aqui em atualizações, eventos e social, periódicos, folha de pagamento, aqui eu tenho a aba demonstrativo de valores, né, e eu tenho essa aba aqui, informações relativas à remuneração do trabalhador em períodos anteriores ao período de apuração. Então, é por isso que aqui ele vai trazer pra mim como anterior. então se eu pegar e mandar informações nessa aba aqui, mas para que o sistema faça isso de forma automática, eu preciso utilizar a rotina de dissídio, ah, eu recebi uma ligação nesses dias aí, a pessoa falou assim, mas tá dando valor negativo, não tá batendo. Gente, volta um passo, vai lá com o pessoal de cálculo, dos nossos analistas de cálculo, pede orientação de como fazer pra parametrizar certinho, porque assim, as verbas pro cálculo de dissídio, essa parametrização, ela é mais complicadinha, é mais detalhada, porém, se você fizer uma vez e uma vez vai estar certinho, pronto, você não vai precisar ficar revisando assim todos os anos, a não ser que você tenha novas verbas, aí você revisa, vê se tá tudo certinho, mas não é uma coisa que você precisa fazer sempre, você vai fazer uma vez a configuração, deu tudo certo, não é Pri? Não vai ter valor negativo, deu tudo certo, vai funcionar. Então, essa é a aba aqui, que tem as informações referentes a dissídio, então, trouxe as informações, calculei o dissídio lá no Proteus, integrei, ele vai trazer as informações pra essa aba aqui, e aí, trazendo pra essa aba, quando chegar no E-Social, ele vai apurar como informações relativas a períodos anteriores. Entendeu? A Vitória ainda perguntou aqui pra gente se as informações, né, se ela deve fazer algo a mais, né, criar uma verba nova, não precisa, o Proteus já está parametrizado, hoje todo mundo já envia, né, o seu dissídio, e ele vai automático pra essa aba de informações de períodos anteriores. Isso, não tem a necessidade de ter novas verbas, tá? Como eu coloquei pra vocês ali, é bom frisar bem isso, as verbas só têm aqueles códigos, o que vai determinar de que forma que o governo vai retornar, é como eu vou enviar ela, não somente a incidência, mas em qual evento, em qual data, qual é a categoria do trabalhador, pra que ele possa me dar o retorno correto. Isso, Grazi, a gente também tem algumas dúvidas aqui sobre como fica o processo de envio da GRRF. Então, e o FTS de rescisão, né, o pessoal pergunta aqui bastante. Como eu coloquei aí pra vocês, as informações, elas não são enviadas para o FGTS digital direto, elas são enviadas para o E-Social, e aí, faz essa integração pro governo. Ah, eu esqueci de colocar aqui um ponto importante, não é necessário vocês fazerem o fechamento, enviar o 1299, pra que as informações sejam integradas lá pro FGTS digital, tá, quando você manda o evento 12.00, 22.99, 23.99, ele já vai alimentando as informações lá no FGTS digital, e aí, a mesma coisa, tudo vai depender se ele vai gerar lá no FGTS digital uma GR ou se é o valor mensal, se, como foi enviado, a data que foi enviado, se a data de desligamento, é, como a gente colocou aqui naquelas, naquele monte de condição, entendeu? Então, tudo vai ser determinado por isso. Não tem uma incidência que vai determinar que aquela verba vai ser recolhida na GR ou que aquela verba vai ser, aquela rúbrica vai ser recolhida como um valor mensal. Tudo vai depender das condições que elas estão, entendeu? Então, quando eu demiti o funcionário, quando eu fiz o desligamento, agora a data de pagamento do FGTS, ela continua com o dia 7, porém, em janeiro, ela muda pro dia 20 também. Então, tudo vai depender da data mesmo pra ver se vai ser recisório ou não. Então, nesse caso, eu oriento vocês a darem mais uma olhada nessa parte que eu passei pra vocês aqui da tabela 23 do governo que tem as condições. Essa daqui, deixa eu diminuir aqui, peraí. Então, aqui, quais são as categorias, né, qual que é a incidência que está sendo utilizada. Aqui, como eu coloquei pra vocês, ó, se o motivo de desligamento for esses aqui selecionado e a data de desligamento acrescida de 10 dias seja posterior à data do vencimento. Então, aí ele vai levar a informação, ele vai trazer como mensal, né, aí aqui eu tenho essa informação aqui como 12, é o retorno 12 que ele vai trazer pra mim e é nessas condições também. O 13, deixa eu ver aqui, peraí. Eu ainda não decorei pra esses, todas esses, nossa, muita informação, né, ó, então, 11, FGTS mensal, décimo terceiro, o 13 e o 14, é referente a períodos anteriores, tanto mensal quanto décimo terceiro, 15, FGTS mensal, aprendiz, contrato verde e amarelo, décimo terceiro também deles, FGTS mensal, FGTS mês da rescisão, é o 21, FGTS décimo terceiro, salário rescisório, é o 22, e o 23, aviso pré-vindemizado, o 24, mês da rescisão, não, esse aqui é período anterior. Então, pelo que eu tô vendo aqui, é as opções 21, 22 e 23, deixa eu ver aqui. Tem bastante gente também perguntando sobre o ambiente de teste, aí eu pedi pra eles entrarem em contato com o módulo 84 do TAF. Ah, tá. Mas ele, na verdade, Pri, esse ambiente que vai ser liberado em novembro, ele não tá disponível ainda. O que tá disponível agora é um ambiente que todo mundo tem acesso, né, porque, assim, busca as informações da sua base de produção, do envio, do e-social de produção mesmo. Então, todo mundo tem acesso, todo mundo consegue entrar lá e dar uma olhada no FGTS digital. É só o que é disponibilizado em novembro mesmo que utiliza informações fictícias que a gente não tem o link ainda, que aí é só enviando, é quando envia as informações para o ambiente lá, fictício também do e-social. Certo. Muito obrigada. Ó, aqui é o que a gente tava vendo, ó, o 21. Quando que ele vai retornar ao código 21 e 22, né, que são referentes aos valores recisórios? Tá vendo, ó, o código da incidência, ele é o mesmo, 11, 11, ele é o mesmo, né, só que ele tem uma condição específica, então essas categorias, né, foi o envio do S2299 com esses motivos de desligamento e data de desligamento acrescida de 10 dias onde o, é igual ou anterior à data de vencimento. Então, se a data de vencimento, por exemplo, ainda é no dia 7, se eu faço a data de desligamento aqui e eu somo 10 dias e dá anterior ao dia 7, então ele vai me trazer aqui como um valor recisório, não um valor mensal. Se essa data aqui de vencimento for posterior, né, se eu colocar os 10 dias aqui e aí for posterior ao dia 7, aí ele vai me trazer no mensal, entendeu? Então, ele traz aqui todas as condições assim pra vocês, gente. Aí vocês podem dar uma olhada aqui, ó, por exemplo, o 21, quando ele trouxer também pro 2399, tá vendo? A mesma coisa, o motivo de desligamento e data término, a crescidade de 10 dias igual ao anterior na data de vencimento do FGTS. Então, quando esses 10 dias a mais, ele para antes do dia 7, né, então ele vai trazer como valores pra vocês pagarem pela GR. Se for após o dia 7, ele vai trazer pra você pagar no valor mensal. Mas tem todas essas informações aqui, vocês podem, eu sei que assim, é muita informação, é muito código, né, mas assim, se vocês pegarem e forem, né, olhando um por um, utiliza essa documentação, eu fiz, fiz essa documentação, coloquei bastante detalhes aqui, pra vocês irem vendo, né, quando que ele vai trazer de uma forma, quando ele vai trazer de outra, a gente tá sempre fazendo bastante documentação aqui também, sempre melhorando as que a gente já tem, pra poder trazer pra vocês de uma forma mais fácil, né, pro aprendizado. Tem mais dúvida, Prêmio? Ainda perguntaram sobre a GRRF de novo, né, como fica o recolhimento. É, é mais da GR ainda. Peraí, Grazi, eu encaminhei aqui no, no chat, deixa eu ver se eu coloquei pra todo mundo, o link sobre o painel de conferência do TAF, do FGPS. Ah, eu vou abrir ele aqui de novo, Prêmio. É, coloquei aqui pra todo mundo, o pessoal também perguntou. que eu passei aqui por ele, né, no início. Então, aqui é o relatório que vocês podem acessar lá no painel de conferência do FGTS. A localização dele fica aqui no E-Social do Futuro, né, e aí vocês selecionam o relatório de conferência FGTS. Vocês podem incluir o filtro por período, por CPF, por matrícula, e tem essa opção aqui que eu acho fantástica. quem elaborou ela quer somente divergências, né, que às vezes a gente tem o valor aqui de divergência e clicando aqui vai trazer só quem tem divergência mesmo, pra você ir mais a fundo, né, sobre aonde tá, com qual trabalhador que tá essa divergência, e aí ele vai trazer o valor aqui pra você, o valor do RH, né, do gestão de pessoal, o valor do TAF e o valor retornado aqui pelo governo, né, então aplicando os filtros aqui, eu consigo ver de uma forma os valores sintéticos retornados aqui, né, se tem depósito FGTS 13º, rescisão, e ele vai trazer aqui pra mim. É bem legal, esse relatório, ele é do, fica no módulo do TAF, então se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a eles, vocês podem entrar em contato com eles, tá, mas essa documentação aqui deles tá bem detalhadinha, viu, dá pra ver bem o passo a passo, os prints, tá bem legal, bem interessante. Aqui eu ia clicar no FGTS digital, ó, o ambiente de teste do governo, aqui nessa, você chegou a mandar esse link pra eles, Pri, do FGTS? sim. Não, esse não, grava. Tá, aqui tem duas opções aqui, de conhecer o FGTS, onde ele vai te passar as informações, e pra você acessar o ambiente de teste, tá, só que assim, aqui, eu não tenho senha pra poder colocar pra vocês, pra vocês visualizarem, então, você precisa entrar com o Gov, aqui, pelo gov.br, provavelmente é com certificado, né, ou então com a senha mesmo da empresa, depende, então, pra, pra quem é do primeiro grupo, já consegue ter o acesso aí, a partir, foi a partir de 19 do 8, pros demais grupos, só 16 do 9, é uma previsão, tá, integração com o social para as empresas dos demais grupos. Esse daqui, vocês conseguem visualizar lá no governo, conforme vocês vão mandando as informações, vocês conseguem ir visualizando lá como que é apresentada, tá, eu queria muito poder mostrar isso aqui pra vocês, mas eu não vou ter essa informação, né, de como que é, como que ele traz os valores recisórios, mas eu sei que o pessoal da consultoria de segmentos vai trazer um pouco mais detalhado lá pra vocês essas informações aqui dos ambientes, tá, como eu falei pra vocês no início, aqui vai ser somente pra vocês entenderem como confere, né, quando que o governo vai te retornar de um valor, como rescisão, quando ele vai te retornar como um valor mensal, décimo terceiro, então era mais pra vocês terem isso já pronto aí. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida, Primo. É, o pessoal fica com dúvida também quanto às datas, né, de recolhimento, se será dia 7, se vai mudar pro dia 20, é mais, o pessoal tem mais dúvida sobre a regra, né. É, aqui no, nesse link que eu passei aqui pra vocês, do FGTS Digital, ele tem todas as notícias que o governo vai liberando, então, eles colocaram lá, gente, que o recolhimento continua dia 7 até janeiro, em janeiro, só que tem, que tem alteração. Aqui, deixa eu ver se mostra aqui as notícias, ó, o prazo de recolhimento do FGTS ainda não mudou, tá vendo? alteração para o dia 20 do mês seguinte produzirá efeito somente em fase dos fatos geradores ocorridos a partir do início do FGTS Digital, prevista para janeiro de 2024. Então, não tivemos ainda alteração do vencimento, o vencimento do FGTS continua no dia 7. Aí, aqui você tem outras perguntas, eles têm bastante vídeos, viu, gente, também, as perguntas frequentes aqui, ó, tem bastante, bastante informação mesmo. Essa parte das perguntas frequentes tem bastante informação aqui, eu vou colocar para vocês, sobre, eles separam, por exemplo, FGTS mensal da competência de dezembro, né, como será feito o recolhimento, qual é o vencimento? FGTS recisório de um desligamento que ocorreu em 26 do 12. Então, eles dão vários exemplos, vou colocar aqui para vocês. aqui ele também mostra alguns outros, assim, ó, por exemplo, perguntas e respostas, informei um desligamento, mas o valor da indenização compensatória, multa do FGTS não está aparecendo para pagamento na tela de gestão de guias, o que fazer? Aí ele, né, informa que o FGTS recebe as informações do UES social, todos os valores de FGTS mensal e do mês de rescisão, no entanto, os valores de indenização compensatória, multa FGTS são calculados diretamente pelo FGTS digital, com base nas informações prestadas pelo empregador para recompor todo o histórico de remuneração do trabalhador, pagas ou devidas, e definir a data base total para o cálculo da multa. Então, tem algumas informações que, pelo que eles colocam aqui para a gente, ainda vai ser prestadas pelo empregador, né, o histórico que eles têm lá no FGTS digital, no momento, é a partir de julho, então, eles vão buscar as informações conforme vocês vão enviando, né, os 1200, tal, e vocês vão verificar lá, eles têm as informações lá a partir de julho, né, anterior eles não têm ainda no FGTS digital, eu estava vendo até uma notícia que mostrava aqui, que não tinha prazo para que eles tenham, assim, histórico, sabe, de mais tempo, anterior, assim, mas, assim, é interessante vocês darem uma olhada, né, e mais a fundo aqui, anotar as dúvidas de vocês, né, porque aí, e aproveitar o evento que vai ter no dia 5 do 10 e trazer essas dúvidas aqui para a nossa consultoria, entendeu, é bem interessante o evento que a gente faz aqui, da consultoria, né, ele traz bastante, bastante informação mesmo, é interessante. E é praticamente 100% a regra de negócio, né, então, a questão de datas, como que fica a GR, então, como que fica o painel do próprio E-Social, né, essa parte da regra de negócio que eles vão bem a fundo. Sim, mas, assim, se vocês já tiverem esse básico que eu coloquei para vocês, vai ficar um pouco mais fácil, né, entendendo que para envio do evento 1010, para envio das informações de incidência, você tem poucas informações, né, são poucos ou poucas opções e tudo vai depender de qual é a categoria, qual que é o, quando que foi o desligamento, para ter esse retorno com todas essas opções, se é, se foi referente ao mês anterior, se é referente à rescisão ou não, então, para vocês terem esse retorno aí de uma forma certinha, porque antes ficava muito também a critério da empresa, né, tinha empresas que, às vezes, era até para recolher mensal e acabava recolhendo na GR, tinha um monte disso, lembra, Pri, quando a gente estava na parte do cálculo? Uhum. E agora, o governo, ele deu uma fechada a mais nessa parte, então, tem mais dúvida, Pri? Deixa eu olhar aqui no... Aline mandou aqui uma dúvida no Perguntas e Respostas, então, com relação à lotação, então, mesmo que eu tenha apenas um CNPJ, ele será desmembrado por centro de custo barra lotação? Sim, Aline, é isso mesmo, você viu naqueles exemplos, né, então, ele vai desmembrar tanto por lotação, quanto por estabelecimento, quanto por tipo da verba que você, né, o tipo da incidência que você está enviando, então, ele vai utilizar essa premissa. E já acabou respondendo a dúvida da Nailde também. Aqui, gostaria de saber se a minha parametrização está correta e se os valores aparecem apenas por lotação tributária, porque o IR aparece o total devido. apuração de NSS, de IR e de FGTS, elas são diferentes, tá, elas não têm, cada um faz de uma forma, né, o NSS, ele não faz, ele não desmembra isso por lotação, ele vai e traz as informações certinhas, agora, porém, o FGTS, ele vai desmembrar, tanto por lotação, quanto por estabelecimento e por período também, então, se eu tiver informação referente ao período do mês anterior, né, isso também vale, gente, para aquelas, aquelas situações que, que, por exemplo, ah, eu paguei o FGTS, eu paguei o 13º para o funcionário e aí eu estou descontando aquele 13º para o funcionário, o governo não vai abater esse valor negativo, tá, ele não vai mandar, não vai abater de outros, de outros tipos de valores, ele não, não faz isso, ele vai calcular, por estabelecimento, lotação e por tipo da incidência certinha. E alguns pediram, né, para mudar a data do próximo treinamento, mas ele é feito pela consultoria de segmentos, então, não tem como, aqui, né, no suporte, a gente solicitar essa alteração de data, o pessoal perguntou bastante por ser período de folha, né, mas realmente vai ser no dia 5. Aqui, a Sandra está perguntando se a gente tem algum exemplo de férias no sistema, onde o sistema tem que mandar no mês do pagamento, o S2299, a partir do momento que transmitimos, temos que acessar o FGTS digital para a emissão da GR, a forma da guia, né, da impressão, ele vai depender como eu coloquei para vocês aí nessa condição. Quando vocês enviarem tanto o 2299 quanto o evento 1200, 2399, automaticamente já vai lá para o FGTS digital, tá, não preciso mandar o 1299 para fazer o fechamento para que ele envia essa informação, assim como é feita na DCTF Web, por exemplo, para o FGTS digital não tem a necessidade do envio do 1299, tá, ele vai fazer uma validação, né, depois, quando você mandar o 1299 para ver se, né, está tudo certinho, porém, não é necessário para a integração das informações do, do e-social para o FGTS digital. Em relação à parte de férias que você perguntou, o preço tem aquele link da, das verbas 1870, 71, 72, 1882, só para mostrar aqui para ela. Vou colocar aqui no chat para todo mundo, tá? Tá, eu pego daqui também. aqui, é, existem algumas verbas, Sandra, que elas são geradas, é, no, no cálculo, né, das férias, para que não tenha a duplicidade do, da apuração lá, do valor de NSS e também do FGTS, tá, então, por exemplo, aqui, falando do FGTS, que é o nosso foco hoje, a gente tem a verba com identificador 1872, essa verba, ela tem aqui a incidência 11 para FGTS, então, se eu tenho umas férias calculadas para o meu trabalhador, usando aqui o exemplo, é, meu trabalhador vai sair de férias no dia, saiu de férias no dia 1º de setembro, né, eu paguei as minhas férias para ele no final de agosto, quando eu fiz o pagamento dessas férias para ele no final de agosto, então, obrigatoriamente, o recibo de férias vai ser enviado no meu evento 1200 de agosto, então, eu transmito essa informação para o governo, dentro do meu recibo de férias, eu vou ter as minhas verbas de férias e também essas verbas aqui, 1870, 71, 72 e a 1882, a 1893 não, a 1893 é de R e vai na folha, então, falando dessas quatro primeiras verbas aqui, por que elas são importantes? para não dar duplicidade na apuração do FGTS, do NSS, do trabalhador, então, se eu tenho ali a minha verba férias, um terço de férias, elas estão ali com a incidência, tudo que eu tiver que tenha incidência 11, que fazem parte do meu cálculo de férias, eu também vou ter, com a incidência 11 para a FGTS, eu também vou ter a verba com o identificador 1872, que ela obrigatoriamente deve estar configurada como o tipo 4, natureza 9989, e a incidência aqui somente para o FGTS, para quê? Para ele poder fazer o abatimento, então, é uma verba de base desconto, não vai influenciar no líquido do trabalhador no recibo de férias, só que, porém, ele vai abater o valor que está sendo enviado, por que? Eu estou enviando verbas com incidência do FGTS, porém, a apuração desses valores, da mesma forma que é feita com o INSS, é feita somente no mês de gozo, que nesse exemplo que eu coloquei, seria setembro, tá? Então, deixa eu ver se eu respondi aqui a dúvida dela, acho que sim, né, Pri? Ficou claro? Ah, falando também do FGTS aqui, a gente também tem a verba com identificador 1882, tá? Ela também é importante para casos que o funcionário tem antecipação de décimo terceiro nas férias, então, para esses casos aqui, onde o décimo terceiro lá, ela vai estar com o tipo 12, né, eu vou ter essa verba aqui, 1882, né, com identificador 1882, como uma verba de base desconto com a incidência 12, para ela poder fazer a contrapartida e não calcular em duplicidade esses valores também. E aí o pessoal também questiona bastante, né, sobre essa parte da lotação e estabelecimento e no próprio, no portal do governo, se tem lá dentro um totalizador. Na parte do FGTS ou na parte do social? Dentro do portal mesmo, na parte do FGTS. É como, quando eles verificam a parte do NSS, né, que aparece o totalizador ou o IR que também aparece um totalizador. Deixa eu ver aqui. Como eu falei para você, a gente não tem acesso ao ambiente lá do FGTS, né? Eu acredito que o pessoal da consultora de segmentos vai trazer mais telas para vocês. Mas tem uma coisa que é bem interessante, eu não sei se está aqui, é o vídeo deles que eles tiveram aqui, ó, FGTS na prática. Está dando para ver minha tela, Pri, normal? Sim, sim, dá sim. Então, aqui é FGTS na prática. Dá uma olhadinha nesse vídeo que aqui eles entram, é aquele que foi apresentado, lembra, Pri, que a gente assistiu? Aham. Eles mostram várias partes dentro do ambiente mesmo do governo. Então, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo para vocês terem uma visualização melhor referente a isso. Né, Elio, quando o relatório de conferência, né, está com divergência no valor da base do FGTS, eu sugiro que você primeiro tente identificar se o valor, qual é o valor correto, né, o valor apresentado na folha, o valor apresentado no TAF ou o valor apresentado no governo. Qual que é o valor que está correto? De que forma que você pode utilizar isso? Você pode verificar no relatório que a gente demonstrou aqui, que é gerado no 12.00. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Grazi, enquanto você pega, nós já disponibilizamos o material em PDF, eu coloquei o link aqui no chat, é só acessar a página, acessar recursos humanos e no fim da página de recursos humanos entrar no evento, né, do dia 12 do 9 que já tem o material em PDF. Ah, eu vou mostrar aqui também, Pri, porque a gente tem um tempo ainda. Aqui, está conseguindo ver bem, Pri? Ou está pequeno? Deixa eu colocar aqui, para ver se dá para ver melhor. Para mim ficou grande por causa do monitor. Tá, aqui, gente, o relatório que você gera na rotina de geração dos eventos 12.00, né, dos periódicos, 12.00, 12.10, enfim, você pode fazer o quê? Você pode fazer filtros aqui, né, ele é gerado em Excel, então, por exemplo, eu posso pegar aqui, incidência FGTS, clicar e trazer somente o que está com 11, ou somente o que está com 12, né, trazer por códigos. Por quê? Porque aí eu vou chegar num valor de base. E aqui é importante que, assim, a gente colocou aqui até verbas que têm a mesma incidência, verbas de desconto, para poder trazer aqui para vocês. Então, considerando que todas essas verbas foram geradas no mesmo estabelecimento e na mesma lotação tributária, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essas duas verbas aqui, que são tipo 1, que são os valores de provento, e duas verbas aqui com tipo 2, que são os valores de desconto. As quatro verbas têm a incidência 11, tá? Então, o que o governo vai fazer? Considerando que as verbas estão da mesma forma no GPE e no governo, por que eu digo isso? Porque a gente tem cenários que, assim, suponhamos que eu vou, eu vou, faço uma alteração, eu vi que tem alguma coisa diferente, eu vou e faço uma alteração na minha rúbrica, né? Mando, transmito isso para o governo, só que eu transmito a partir do dia do mês 9, né? Só que eu estou enviando as informações do mês 8, então, o relatório, ele vai trazer conforme a configuração das verbas no Proteus, tá? Não conforme a configuração que está no E-Social, então pode ser que dê divergências assim, mas considerando que está igual no GPE e no E-Social, né? Ele vai somar os proventos e abater aqui os descontos, por quê? Porque as quatro verbas, as quatro rúbricas têm a incidência 11, são do mesmo estabelecimento e da mesma lotação, entendeu? E aí ele vai trazer um valor de base, assim você consegue ver se, por exemplo, pode ocorrer aquilo que eu falei para vocês, a minha verba está considerando com sim na incidência de FGTS, na aba de incidência do cálculo da verba, então na minha folha está sendo considerada, porém, quando eu venho aqui no no valor, aqui nessa aba, ela está com 0,0, entendeu? Então, o que significa? Que essa verba aqui não está sendo considerada para entrar na base de cálculo para o E-Social, só para a minha folha de pagamento, então essa aba E-Social e a aba E-Incidências é muito importante que elas andem juntas, entendeu? Se eu estou colocando que a minha verba tem incidência para FGTS, então ela também tem que ter aqui na parte do E-Social, entendeu? Tem mais alguma dúvida no Q&A, Pri? Não, Grazi, nenhuma. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Alguém que não teve a dúvida respondida quiser colocar aqui para a gente? A gente ainda tem um tempinho. A Vitória colocou, agora somente dia 5 do 10. Isso mesmo, Vitória e todo mundo, aproveitem esse treinamento da consultoria. Eles sabem muito do assunto, explicam super bem, então, olha, aproveitem muito esse treinamento. Aproveitem esse material que a gente está disponibilizando para vocês poderem ver e aí, assim, eu não sei vocês, mas eu normalmente tenho dúvida quando eu começo a ver, eu começo a ver as coisas, aí que vai surgindo as dúvidas, né? Então, quando a gente não mexe com as coisas, não vai surgindo tantas dúvidas, conforme você vai abrindo, vai lendo, vai vendo, vai surgindo, então, vai vendo as informações aí que a gente disponibilizou, né? Dá uma olhadinha para ver o que vocês têm. Aqui, eu estou colocando para vocês, a Priscila já colocou esse link para vocês, que é da nossa agenda, né? Aqui, só para mostrar para vocês onde que fica. Então, aqui a gente tem a programação de 2023, falando aqui, então, do RH. Então, indo aqui para baixo, está vendo? Fica todos os eventos gravados. Só a tela. Ah, não está vendo? Não, está mostrando ainda o site do FGTS. Eita. Espera aí. Ainda estamos na página do FGTS. Espera aí, Pri. Eu estava mostrando aqui a página do FGTS. Calma, vamos fazer funcionar agora. Agora, está vendo a mudança? Acho que está carregando, né? Beleza, agora sim. Está prontinho. Então, aqui, a gente tem todos os eventos, e eles são separados por módulos. O nosso aqui, Recursos Humanos, e aí você vai ter o material e o vídeo de cada evento. Então, aqui, já foi disponibilizado o PDF com essas informações que eu passei aqui para vocês. Espera aí. Aqui. Já está o PDF, tá? Então, pode clicar aqui e baixar. Os vídeos, eles são carregados, mas a gente precisa fazer a edição antes de subir os vídeos. Então, mais um tempinho aí para a gente poder subir o vídeo, tá? Mas o material está aqui, vocês podem olhar os principais links que a gente colocou, tal, dar uma olhada melhor. Enfim. Você acho que disponibilizou também o link da consultoria que mostra a página deles, né? Também é bem bacana. Está aqui no primeiro, lá no PDF que vocês vão baixar. Ah, que espaço legislação. Vou colocar ali no chat para eles também. Tá. Põe o da inscrição também, Pri? Tá. Eu vou colocar do TOTUS Responde, porque aí eles conseguem ter acesso também, por exemplo, a gente teve, eles, né, tiveram treinamento sobre o REINF, o Bloco 40. Então, ali também o material vai ficar gravado, é legal até para vocês consultarem também os próximos. Olha, outro muito legal que vai ter agora no mês de outubro, dia 24 do 10, sobre o layout 1.2, que é a consultoria mais o time de produto. Eu me empolguei vendo e não coloquei o site. Espera aí, deixa eu colocar aqui. No TOTUS Responde, é bem bacana essa parceria que eles fazem, né, do produto junto com a consultoria. Eu vou colocar direto também ou para se inscrever. Ah, e olha que legal, Grazia, do dia 5 do 10 também é a consultoria com o time de produto. Vai ser específico para a linha RH Proteus. Uhum. Deixa eu colocar ele direto também. Ah, reforçando, né, a central colaborativa. Ah, vocês estão visualizando aqui, né? Sim. Ó, aqui tem por... É que nem a Sandra falou, é algo tão legal, mas que a gente precisa utilizar ainda mais, né? Sim. Olhem a Proteus, aí vocês têm separado, tá vendo, ó, e social, qual que é, qual que é o assunto aqui? E aí, conforme vocês forem vendo, vocês conseguem ver o que tem disponível, né, votar naquilo, vendo, ó, não tem tanta aderência. Algumas, algumas ainda tem um pouco mais, mas assim, vota nas publicações, né? e repassem para os colegas. Gente, se vocês não têm mais dúvidas, né, espero que o que a gente passou aqui para vocês tenha agregado aí no conhecimento, né, facilite nessa nova etapa do FGTS digital. A gente prepara esse material, assim, sempre com muito cuidado, com muito carinho, para poder deixar isso para vocês, né, para facilitar o dia a dia de vocês. A gente está disponível aqui no suporte, tanto pelo chat, quanto pelo telefone, né, e assim que vocês precisarem, vocês podem acionar a gente aqui, que a gente está disponível para vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação de todo mundo. Sem a participação de vocês, os eventos não acontecem. Isso mesmo. Grazi, eu vou colocar para eles também o nosso artigo principal do FGTS, porque tudo que tiver de novidade, a gente vai colocar nesse link. Então, se criarmos mais alguma documentação de conferência, de auxílio, a gente vai colocar nesse link que eu acabei de enviar, te enviar de novo. Sim, esse link a gente vai atualizando conforme o governo vai liberando as informações, tá? Sempre bom também ter no favoritos, né? Porque assim, acaba sendo um artigo de... que a gente consegue se comunicar melhor com o cliente, né? Tudo de novidade a gente vai incluir ali para eles. Sim. Ai, dia 5 do 10 estaremos todos juntos. Vamos finalizar, Primo? Vamos, vamos sim. No QIA já não apareceu mais nenhuma dúvida para a gente. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre os relatórios, se for um relatório do TAF, né? O painel de conferência, aí vocês podem abrir um chamado para o time de suporte do módulo 84. Se for algo aqui no GPE, podem abrir um chamado para a gente, né? Coloquem evidência, mostrem como está no governo, qual seria o valor correto, assim a gente agiliza o atendimento de vocês. Obrigada, pessoal. Bom dia.